Feliz Aniversário 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 Convidamos neste momento a pastora Ruth Porceli para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos, é sempre um prazer estar aqui e sempre que a gente vem aqui, eu fico olhando o rostinho desses meninos, são lindos, são alegres, bem cuidados, é uma satisfação ter essa escola que eu amo para minha mãe, eu me alegro muito, Deus, sejam convidados, obrigado Deus, eu estou sempre lembrando de gente, parabéns aos empresariantes, aos funcionários dessa escola, que é uma equipe de excelência que faz diferença, também a Deus do doutor, aos madrinhos, nessa tarde, é sempre bom a gente fazer um tempo como esse estar no lugar deles, então que Deus abençoe a todos e aos funcionários, feliz aniversário, Deus abençoe Passaremos agora para uma apresentação com os alunos do Jatinho e Jatinho 2, que estarão apresentando a música Frutos da Terra. Fábio 2, que estarão apresentando a música Frutos da Terra. No pé do meu canto, cerrada se sai, enchei as botinhas Tem uma terra lá do mar, no prédio tem dó No canto tem o pior, no ensino e na ação Tem os pés de manhã, no esclivaça não quer Se o mundo do certo Maná, vai vir na cadeira, caixa assim, quem quiser É só um buscar na série, não tem nada mais doce Que o ar, no santo é, se o pé Maná, maná, vai vir na cadeira, caixa assim, quem quiser Olha o tempo de bequim Maná, maná, vai vir na cadeira, caixa assim, quem quiser Maná, vai vir na cadeira, caixa assim, quem quiser Depois que faça a manhã, subindo com a serra de bom Maná, vai vir na cadeira, caixa assim, quem quiser Lindo demais, gente Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Hoje é o seu dia Lurta com alegria Que Deus te ilumine a todo segundo Nós todos te amamos Por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos Tornem realidade Que Deus te ilumine E te ajude Só o teu que interessa O resto não tem pressa Seja sempre assim, ouvinte Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Hoje é o seu dia Lurta com alegria Que Deus te ilumine a todo segundo Nós todos te amamos Por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos Tornem realidade Que Deus te ilumine E te ajude Só o teu que interessa O resto não tem pressa Seja sempre assim, ouvinte Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você, feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida, feliz aniversário, feliz aniversário Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Hoje é o seu dia, luta com alegria Que Deus te ilumine a todo segundo Nós todos te amamos, por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os seus sonhos tornem realidade Que Deus te ilumine e te ajude Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa Seja sempre assim, amor de Deus Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida